Abra comigo a sua Bíblia em Josué capítulo 24 versículo 15 Josué 24 15 Temos sim muito desejo, muito desejo de comprar ar-condicionado, mas para investir em 40% do ar-condicionado nós precisaríamos de uns 40 mil reais mas nós vamos chegar lá em nome de Jesus, amém? Senhor Jesus, pastor eu quero ofertar um ar, amém? Fala conosco, em nome de Jesus vai ser uma alegria Amados diz assim, Josué 24 Abra comigo a sua Bíblia Josué capítulo 24 Versículo 14 diz assim Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e do Egito Sirvam ao Senhor E se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje A quem irão servir Se aos deuses dos seus antepassados serviram, além do Eufrates ou aos deuses dos Amorreus Em cuja terra vocês estão vivendo Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor É isso que diz o versículo 15 Eu e a minha casa serviremos ao Senhor O tema desta mensagem é esse texto Eu e minha casa serviremos ao Senhor Alusivo que hoje temos a formatura do nosso casado para sempre Meus amados, a primeira coisa que Deus fez Depois que Ele criou o mundo A primeira coisa que Deus fez depois que Ele criou o mundo Ele criou a família Ele criou o lar Criou o homem e disse Não é bom que o homem esteja só Falhei uma companheira Que lhe seja idônea Meus amados O texto que nós lemos O fundo histórico dele é que Josué Desejava que o povo fosse fiel ao Senhor Ele já estava idoso Ele já estava velho E ele sabia que aquelas terras tinham muitos deuses Muitos ídolos E havia muitas armadilhas também Que levariam o povo a deixar o Senhor e abandonar o Senhor Ele sabia Que a própria cultura dos hebreus Tinha um passado de idolatria Tanto que Ele diz assim Os deuses que vocês adoravam Além do Eufrates Tinha deuses antes E tinha outros deuses depois E Ele sabia Que os desafios seriam grandes A partir dali A partir daquele momento O maná cessaria E o povo poderia então querer buscar deuses Daquela terra Josué sendo o grande líder Que conduziu Levou o povo Introduziu o povo de Israel Para entrar na terra prometida Aí ele traz agora Ele traz agora uma majestosa receita para a família Uma maravilhosa e preciosa receita Receita e ensinamento para a família E eu quero trazer nesta mensagem As receitas de Deus Para a família Para o lar Eu falo para a família Eu falo para mamães Eu falo aqui para jovens Eu falo para filhos E Josué, meus amados Ele declara Dizendo Eu Minha casa Serviremos ao Senhor E Ele traz aqui então Algumas coisas sobre família E eu aprendo, meus amados Uma coisa Primeira coisa Que a família É o mais rico patrimônio Que Deus nos deu Que Jesus nos deu Que Jesus ao inaugurar o seu ministério Ele começa num casamento Abençoando um casamento Abençoando a festa no casamento A família É o nosso maior tesouro Aqui na terra O maior tesouro Que Jesus nos deu Que Jesus nos entregou Se nós olharmos para a cruz Quando Jesus estava crucificado Nas suas últimas palavras Ele cuidou da família Ele olhou para a família Ele investiu na família Na cruz do Calvário Como assim, pastor? Escute as palavras de Jesus Quando Ele olha para a sua mãe E Ele diz assim para ela Na cruz pregado Falando Eles, mulher Eis aí teu filho Se referindo a João Seu discípulo Um apóstolo A outra expressão Depois Ele diz para João Eis aí a tua mãe Ele forma uma família Na cruz do Calvário Nada no mundo Pode destruir a família Os levantes Os ataques São muitos Para destruir a família Para destruir o lar Para acabar Com a estrutura do lar É isso que o diabo quer Mas não é o que Deus quer Enquanto a igreja Trabalha usando a palavra de Deus Para instruir Para que a família Seja forte Jesus na cruz do Calvário Expressa na sua dor e agonia No desprezo que sofria naquela cruz horrenda Ele cuida da família Ele gera a família Ele investe na família Nas sete expressões Que Jesus disse na cruz do Calvário Meus amados Nós precisamos Investir na família Investir com o melhor Daquilo que Deus tem nos dado Que Ele tem colocado nas nossas mãos Já disse alguém Não sei quem é o autor Mas eu assino embaixo Que nenhum sucesso na vida Compensa o fracasso na família Nenhum sucesso na vida Compensa o fracasso na família Nenhuma glória humana Compensa o fracasso na família Nenhuma riqueza Tem valor Tem valor Ou teria valor Sem a felicidade na família A família tem que ser o lugar Onde mais temos que ser alegres Felizes É o lugar que mais desejamos Entrar Chegar Estar É o lugar que temos que sentir Harmonia Graça Presença de Deus Na família Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Diz Josué Grandes homens de Deus Grandes homens de Deus Foram sucesso No chamado que Deus tinha Para a vida deles Mas foram Um fracasso Na sua família Falo aqui Do grande rei Davi Venceu o gigante Golias Venceu exércitos inteiros Mas falhou como pai Falhou com o seu lar Falhou com a sua família Sacerdote Eli Homem de Deus Autoridade espiritual Falhou na educação Com seus filhos Quem educa os filhos Não é a rua Somos nós Pais que educamos E ensinamos Nossos filhos Filhos precisam Ouvir os seus pais Escutar os seus pais E mostrar o reflexo Do que eles aprendem Dentro de casa Daquilo que eles ouvem Dentro de casa Daquilo que eles assistem Dentro de casa Samuel Grande profeta de Deus A Bíblia diz que Nenhuma palavra que ele dizia Caia por terra Deus confirmava E abençoava Cada palavra que ele dizia Se Samuel O profeta dissesse Hoje vai chover Ia chover Samuel dissesse Não vai chover por três meses Não ia chover por três meses Se Samuel dissesse Vai acontecer isso E isso contigo E acontecia Porém ele falhou Na educação dos seus filhos Seus filhos tornaram-se corruptos Tornaram-se políticos Dentro de Israel E corruptos Era um grande homem de Deus Mas falhou Eu faço algumas perguntas Para refletir nesta manhã Se você ganhasse um milhão por mês Mas para isso Você teria que matar a tua família Você faria? Você vai dizer Não pastor Eu não mataria minha família Por um milhão Faça a segunda pergunta Se você ganhasse um milhão por mês Mas se você tivesse que abandonar a tua família Para nunca mais vê-los Nunca mais enxergá-los Nunca mais enxergar a tua família Você abandonaria? Você deixaria? Acredito que não Porque o amor não é ao dinheiro O amor é a família Terceira pergunta Se você ganhasse um aumento Considerável Mas tivesse que ficar longe da tua família E voltar só a cada três meses Você aceitaria a proposta? Ainda nesse ano Dois irmãos me procuraram Propostas Extraordinárias De ganhar muito dinheiro Vieram me perguntar Pastor Tenho a proposta sim Mas tenho que ficar longe da família O que eu faço? Eu digo Não vai? Não vai? Você está passando fome? Está passando necessidade? Não Então fique em casa Curte os filhos Curte a família Não tem preço Não é o dinheiro Que traz O que você precisa Pode facilitar algumas coisas Mas não vai resolver os teus problemas Tem pessoas que até querem sair de casa Porque não aguentam mais A casa em vez de ser um lugar de harmonia De paz É um lugar de conflito É um lugar de briga É um lugar de humilhação É um lugar de Menosprezo De desrespeito De falta de consideração De falta de honra Meus amados O lar Nossa casa precisa ser o céu Eu digo Que a família mais precisa Não é do teu dinheiro Mas ela precisa de você Por perto Porque chega o momento da luta Tem que saber A quem recorrer A quem buscar Pergunto Quanto vale a tua família Para ti? Eu considero Que todas as glórias do mundo Elas perderiam o brilho Se Para poder receber Essas glórias do mundo Nós tivéssemos que perder A nossa família Eu até digo mais Se um homem Se uma mulher Casados Aceita Entrar no relacionamento Com outra pessoa Ele sendo casado Ela sendo casada Você estaria entrando No relacionamento sujo Botando risco Perder a sua família Eu digo Não entra nessa furada Não entra nessa furada E digo aos homens Não troquem O que vocês têm Digo às mulheres Não troquem O que vocês têm Não é de Deus E até digo Quando alguém Sabe Que você é casado E aceita conviver Ter um caso com você Essa pessoa não vale Querem que eu repita? Se a pessoa sabe Que você é casado E quer entrar No relacionamento com você Essa pessoa não vale Essa pessoa não é fiel Com a sua esposa Com seu marido Não vai ser fiel depois Não troca Não troca Porque não é de Deus Fazer troca Aguenta Tua esposa tem defeito Um monte O teu marido tem defeito Muito mais ainda Talvez Não troca Honra aquilo que Deus te deu Deus nos chamou Deus nos chamou Para sermos abençoados Tem coisa errada no lar Quando a nossa alegria Ela está fora E não dentro de casa Dentro de casa Deve ser o nosso Porto seguro Dentro de casa Deve ser A nossa âncora A nossa firmeza Dentro da nossa casa Deve ser o lugar Onde devemos ter Alegria E satisfação Quando nós olhamos Para o evangelho de João De Lucas Capítulo 15 Quando fala do filho pródigo Ele achava que a alegria mesmo Estava fora Estava fora de casa E foi procurar a alegria Fora de casa Como se diz o ditado Deu com os burros na água Perdeu tudo Passou fome Necessidade Foi envergonhado E descobriu depois Que a alegria dele Estava dentro de casa E não fora de casa Teve que voltar Humildemente Se humilhar E voltar para casa Porque a alegria Estava dentro de casa Meus amados Nós não podemos Amar as coisas Não podemos Amar as coisas E usar pessoas Da nossa própria casa Nós não podemos Construir os nossos sonhos Arrebentando E destruindo As nossas famílias Nós não podemos Ser mais amáveis Com os de fora E não ser amáveis Com os da nossa casa Uma história Muito tempo atrás Eu contei Porque eu vi A esposa do pastor Gostava Ela chegou com a mudança Da casa Caminhão na frente Da igreja E pedi o pessoal Descarregar a mudança Botar lá dentro da igreja Aí o marido O pastor Diz Mas por que isso Mulher Por que isso É porque Aqui na igreja Tu é tão bonzinho Tu é tão amável Tu trata tão bem As pessoas aqui Nós queremos morar aqui Porque aqui tu trata bem Lá em casa não Nós temos meus amados E precisamos Ser amáveis Com os de dentro Tem dificuldade Tem atrito Sim Uma máquina Um motor Tem desgaste Porque tem atrito Com outras peças Casamento tem Todo casamento tem Todo lar tem Pais e filhos tem Mas é O melhor presente Que Deus nos deu É a família Precisamos meus amados Ter cuidado Daquilo que é nosso A Bíblia diz Lá em 1 Timóteo 5,8 Que se nós Não temos cuidado Com os nossos Nós somos pior Do que os incrédulos Se nós não cuidarmos Bem dos nossos Nós somos piores Do que os incrédulos Paulo ele diz Se alguém não cuida Dos seus parentes Especialmente Da sua própria família Olha o que ele diz Negou a fé É pior do que descrente Duas coisas ele diz Negou a fé E é pior Do que um descrente Nós maridos Precisamos aprender A sermos mais devotos Para o nosso lar Eu falo para mim Não falo para vocês Eu falo para mim Eu preciso melhorar Como marido Eu preciso melhorar Como um pai Nós precisamos Meus amados Devotar muito mais Do que nós Já fizemos Já realizamos Nós precisamos Ler as escrituras E ver os ensinamentos Extraídos aqui Da palavra de Deus De como é a receita De um bom marido E digo Casamento não é Para egoísta Não é Para amante De si mesmo Casamento Como alguém escreveu Não é coisa Para moleque Casamento É para gente grande É para pessoa Que quer abrir mão De si Para cuidar de alguém Não é pensando em si Aliás Todo adulto É o que a Bíblia diz É amante De si mesmo Porque se ama O seu cônjuge Nunca Nunca Vai permitir A traição Desgraçar O seu cônjuge Desgraçar A vida dos filhos Desgraçar A vida dos pais Desgraçar A vida dos sogros Adultério É uma desgraça Que arruina Que acaba Com a boa reputação Destrói A felicidade do outro Em busca de um prazer De um tempo tão curto Não vale a pena Não vale a pena Entrar pela desgraça Digo também Mulheres Acredito que a mulher Quando casa Ela não tem amigos Ela tem amigas Marido Quando casa Homem Ele não tem mais amigas Ele tem amigo Amiga do marido É a esposa Amigo Da esposa Deve ser o esposo Eu não sou amigo Eu não sou amigo Das irmãs da igreja Eu sou pastor Amiga de vocês É a pastora Luciana Eu sou pastor Cuido zelo Cuido zelo pela alma De vocês Mas a minha amiga Com reverência Há filhos Eles precisam Eles precisam Aprender os pais Honrar os seus pais E aqui não fala De criança Não fala de bebê Honrar pai Está falando de adulto É o princípio de João Capítulo 4 1 João 4,20 Que se eu não consigo Honrar os meus pais A quem eu vejo Eu não posso honrar A Deus A quem eu não vejo 1 João 4,20 Se alguém afirmar Eu amo a Deus E odiar o seu irmão É mentiroso Porque não amo Seu irmão A quem vê Não pode amar a Deus A quem não vê E eu volto para o texto Josué dizendo Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Eu quero mencionar Três coisas Que Josué Vai nos ensinar aqui Primeiro A família precisa De uma liderança De uma liderança espiritual A família precisa De uma liderança espiritual E Josué Ele está dizendo Eu 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 e a minha casa Serviremos ao Senhor Ele não deixou Por opção De cada membro Da sua família Fazer a sua própria escolha Ele conduziu Ele conduziu A família dele E não é Não pense que é dever Do ministério infantil Que fez uma festa tão linda É um culto tão precioso Semana passada Não é dever E nem responsabilidade Não terceirize a responsabilidade O caminho que deve andar É Cristo É responsabilidade É responsabilidade nossa Ele toma liderança Ele toma liderança Você serve Você serve se você quiser Não Ele não Ele não se concentrou Ele disse Eu não vou servir a Deus sozinho Minha família vai comigo Ele toma uma decisão Séria Com toda a família Por toda a família Dizia Eu e a minha casa Sozinho eu não vou Minha família vai junto Talvez A construção Da tua família é diferente Você é sozinho Você é único Mas não para Não para Não para De profetizar e declarar Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor E aí você vai ver A tua família congregando Servindo a Deus Adorando a Deus Se entregando E dali da tua família Daqueles que hoje não são Se tornarão grandes obreiros E missionários Nas mãos do Senhor Profetize A Bíblia diz que Em parte conhecemos E em parte nós profetizamos Quando você não sabe Se você está profetizando Ou está conhecendo Está falando Então profetiza Declara Eu e a minha casa Vamos servir a Deus Meus amados Josué Ele não está feliz Em servir a Deus Sozinho Ele quer mais Ele quer toda A sua família Junto Ele não abriu mão De servir ao Senhor Ao Senhor Nosso Deus Sozinho Ele cria junto A sua família Ele conduz A sua família Nos mesmos passos Que ele está dando Ele leva A sua família A adorar a Deus Junto A celebrar a Deus Junto Ele não podia avançar Na vida com Deus No servir a Deus E deixar a sua casa Para trás O desejo dele É levar a família Junto A família A servir junto Não era fácil E era um ambiente De pluralidade A própria família A própria família dele Que ele construiu Filhos Esposas Chega um momento Ele diz Basta Chega Não dá mais Vocês não podem Ter outros deuses E ele faz uma aliança Com a sua família E eles colocam fora Jogam fora Os deuses Que não eram deuses A Bíblia diz lá em Gênesis Capítulo 35 Versículo 4 Assim diz o texto sagrado Então o povo entregou a Jacó Todas as imagens dos deuses estrangeiros Observa que aqui é plural Fala de deuses Não de outro deus Ou mais dois Ou três Seus deuses estrangeiros Que possuíam Diz mais Os amuletos Que usavam Nas orelhas Com os brincos Era amuleto Para dar sorte Aí Jacó disse Olha Não é isso Não dá sorte não O que vai mudar a vida de vocês É vocês buscarem a Deus A partir de agora Ninguém mais vai buscar em amuleto Ninguém vai mais buscar em objeto Nós vamos buscar em Deus E ele ensina a sua família A Bíblia diz que eles pegaram os amuletos Pegaram as imagens de outros deuses Que Que eles tinham E a Bíblia diz E Jacó Os enterrou Ao pé do grande carvalho sagrado Que fica em Siquém Abriu um buraco Abriu uma cova E enterrou Para que ninguém Uma outra pessoa Um transeúnte Um passageiro Alguém que estivesse de passagem Pegasse aquilo lá para adorar Isso acabou A idolatria na minha casa Nós vamos servir só a Deus Uma decisão Que Jacó Tomou na sua vida E observa a vida de Jacó É alguém que Deus o abençoa Mas ele tem aliança com Deus E ele faz também com que a sua casa Sirva a Deus Agora nós vamos ver Anos depois Séculos depois Nós vamos ver Josué Dizendo assim Eu e a minha casa Nós vamos servir ao Senhor Nós decidimos isso Terceira lição E aprendizado com Josué Quando ele diz Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Terceiro A família precisa definir O que é prioridade Precisamos definir O que é prioridade Por que ele faz essa convocação De todo Israel Se reunir naquele lugar Por que ele chama Toda a liderança Todas as autoridades ali Porque para ele Era prioridade Trazer aquele ensinamento Ele sabia Meus amados Que a coisa mais importante Para a sua família Era servir a Deus Ele sabia Que a coisa mais importante Para o seu lar Para a sua família No casamento É servir a Deus Ele sabia Que o mais importante Para ele Para os seus filhos Era servir a Deus Ele coloca como prioridade Ele não chama todo mundo Para tomar uma decisão Se vão construir uma ponte Se vão construir um aqueduto Se vão fazer mais uma cidade Se vão dividir em estados Regiões Não Ele reúne Para uma decisão importante Aquilo que é prioridade E para ele Prioridade é servir a Deus O que deve ser Para a nossa vida Prioridade Servir a Cristo Servir a Deus Continuar a servir a Ele O maior projeto Na vida De Josué Não era ser rico Era servir a Deus O maior projeto Na vida De Josué Não é que os seus filhos Fossem graduados E fossem alguém Importante na sociedade Para Josué A importância É que a sua família Servisse a Deus É que o povo E a nação Servisse a Deus Não era buscar O que as divindades Ofereciam Aquilo que o mundo Oferece Mas aquilo que Deus dá Aquilo que Deus oferece O seu maior desejo O maior desejo No coração Desse estadista Dessa liderança De Josué O maior desejo dele Não era fazer Com que os seus filhos Fossem as pessoas Mais famosas Em Israel Mas fazer Com que os seus filhos E a sua família Servisse a Deus Isso é prioridade A prioridade De Josué Era servir a Deus Com a sua casa Qual é a nossa prioridade? Semana passada Nesse lugar Pastor Valdir Lemes Ministrou aqui As três coisas Mais importantes Da sua vida Quem lembra Quem lembra Que está em casa Três coisas Mais importantes Ele tira duas Que é menos importante O que restou Você trocaria A substitutoria Por Jesus ou não? Meus amados Para Josué Jesus é prioridade Deus é prioridade Servir a Deus É prioridade A sua maior glória Não era usufruir Não era desfrutar As benéfices Da liderança Que lhe outorgava Mas era motivar A sua família O seu lar A servir a Deus E eu quero Meus amados Olhar com você Para as escrituras Encontrar o homem A qual Jesus Passou pela cidade dele A Bíblia menciona Que o nome desse homem Era Zaqueu Tudo mudou na vida De Zaqueu Quando ele levou Jesus para a sua casa Tudo mudou Na vida dele Quando Zaqueu Levou Jesus Para a sua casa Jesus Foi conduzido Por Zaqueu Zaqueu Abriu a porta Da sua casa Para Jesus entrar Jesus Irmãos Teve a oportunidade De um homem De aceitar Receber Não digo que Jesus Teve a oportunidade Quem teve a oportunidade Foi Zaqueu Mas ele não perdeu A oportunidade De levar Jesus Para a casa dele Meus amados Que levamos Jesus Para a nossa casa Que Jesus habite Na nossa casa Que ele não seja Simplesmente Uma visita Mas o principal Morador Aquele que manda Naquela casa Quando Jesus Entrou na casa De Zaqueu Tudo mudou A vida desse homem Foi mudada O desapego Pelas coisas terrenas Imateriais Se foi Se diluiu E ele disse Olha eu resolvo Hoje dar metade Do que eu tenho Dos meus bens Eu estou dando Para os pobres E a quem eu defraudei Eu roubei Eu cobrei a mais Eu quero dar Quatro vezes mais De multa Eu quero pagar Não importa Que eu fique pobre Mas como é bom Ter Jesus Na minha casa A prioridade Josué Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor E eu quero dizer Amado Servir ao Senhor Guarda bem Isso aqui Grava bem Servir ao Senhor Não é ir no culto Servir ao Senhor Jesus Não é ir A igreja Muitas pessoas Elas vão na igreja Muitas pessoas Elas vão no culto Mas é muito mais Do que ir no culto Há pessoas que vêm No culto E nunca mais voltam Há pessoas que vêm No culto E se sentem bem Mas a proposta De Josué É muito maior Do que ir no culto Era muito maior Do que ir na igreja Não era apenas Frequentar a igreja Mas era converter Os seus corações Para adorar a Deus Mas era converter As suas atitudes Para adorar a Deus Sabe que Na minha Adolescência Um pedacinho Do meu testemunho pessoal Eu ia na igreja Eu ia nos cultos Eu gostava De ir nos cultos O pregador Parece que ele Descrutinava A minha vida Ele falava A minha vida Na mensagem dele Eu amava aquilo Eu ia no culto Eu era um frequentador Do culto Porém um dia Não esqueço Era uma sexta-feira Nós trabalhamos Com os apriscos A igreja nos lares Agora a igreja Está mais na mídia Mais online Nesse tempo de pandemia Mas eu tive um encontro Com Jesus Eu entreguei minha vida Eu entreguei meu coração Para Jesus E decidi fazer como Josué Eu serviria ao Senhor Tomei uma decisão Na minha vida De servir A Cristo Jesus Eu não queria apenas Ser mais alguém Que me limitava A ir no culto Gostar da palavra Chegava em casa E seguia a minha vida Seguia a fazer O que eu queria O que dava na telha Viver errado Tomei sim Uma decisão Porque o Espírito Santo De Deus Me convenceu Transformou meu coração Sabe o que Jesus quer Meus amados Nesta manhã Nesse dia de hoje Ele quer conduzir Os nossos corações Juntamente com a nossa família A Ele Que Jesus seja o centro Da nossa família Jesus seja o centro Do nosso lar Porque meus amados A família é o maior Bem Que nós possuímos A família É o maior tesouro E presente Que Deus Nos concedeu Que Jesus Cristo Nos concedeu Digo assim Para que alguém Diz Ah o maior presente É Jesus Eu sei Mas dois anos Jesus nos deu A família A Bíblia diz Que Ele O nosso Deus Faz com que o solitário Habite em família Propósito de Deus A família Estar consolidada nela Mas em Deus Que Deus seja Meus amados O cimento Que une o concreto A areia Junto com água Os ingredientes Ali torna firme Deixa uma rocha Jesus no meio Deus no meio Jesus é cimento Deus na nossa família Na nossa casa É cimento Que vai formar A estrutura E são essas estruturas Que você vê Arranha-céus Que vão a Centenas de metros De altura Porque tem ligadura É Jesus Secreta Que ninguém sabe Ninguém conhece Não Todo mundo sabe Lá no emprego Lá na escola Lá na faculdade Todo mundo sabe Eu sirvo a Cristo Eu não me envergonho Diz o apóstolo Paulo Não me envergonho Do evangelho Porque é o poder de Deus A minha entrega Ao Senhor Jesus Ela é pública Semana retrasada E na outra também Tivemos batismo Público O ato público Da demonstração Da nossa fé No Senhor Jesus Zaqueu tomou A maior decisão Da sua vida Levou Jesus Para sua casa E levar a família Servir a Cristo Irmãos A maior decisão Eu e a minha casa Vamos servir ao Senhor Eu gostaria de nesta manhã Orar a Deus Consagrar dessa palavra Porque Josué Meus amados Já estava idoso E foi uma decisão madura Não foi uma coisa Impensada Imatura Não Foi uma decisão Para o resto da vida Para o resto da vida Tanto que depois Que Josué morre Vem outros povos E não conhece a Deus E desvia E vão servir a outros Deuses Fracassa Desgraça Acontece Enquanto Josué Meus amados Servia a Deus Ele a sua casa Estava indo tudo bem E o propósito de Deus Sobre a nossa vida Sobre a nossa casa Que tudo vá bem Amém? E eu quero encerrar dizendo Que a família deve ser Uma igreja viva A serviço do Deus vivo Amém? A igreja A família deve ser Uma igreja viva A serviço do Deus vivo A minha família A serviço de Deus O meu lar A serviço de Deus A minha casa A serviço de Deus Minha família Meu lar Tem ali um altar A Deus A qual adoramos A Deus Servindo ao Senhor Nosso Deus Segundo a sua vontade Para a glória de Deus Vamos fazer isso Vamos unir mais Pais Reúna os seus filhos Vamos ter um tempo De oração com eles Em casa Vamos ter um tempo De estudo da palavra Com os filhos Em casa Esses princípios Esses valores Eles vão levar Para a família deles A família deles Será constituída De valores De princípios Que aprenderam Como Josué Eu e a minha família Serviremos ao Senhor Acredito que os netos De Josué Serviam ao Senhor Creio eu Que os bisnetos De Josué Serviam a Cristo Porque ele tomou Essa decisão Ele ensinou a criança No caminho que deve andar Seus filhos já deviam estar Do adulto Mas é a conduta Que ele mostrou O caminho que ele mostrou Deixa um legado Para a tua família Deixa a fé Para a tua família O apóstolo Paulo Escrevendo para Timóteo O seu discípulo Ele faz alusão A fé Da sua avó E da sua mãe Da sua avó Lóide E da tua mãe Eunice Que te ensinaram Princípios dentro de casa Valores dentro de casa Servir a Deus Dentro de casa E do lar Não te limita Não limita Você servir a Deus Tão somente no domingo Mas todos os dias E 24 horas Ao Senhor De tempo integral Amém? Servir ao Senhor Com o tempo Integral Como assim pastor Eu vou trabalhar na igreja Receber da igreja E viver Não, tempo integral Você é Aonde você estiver Você é um servo de Deus Um servo de Deus Do Deus vivo Amém? A tua profissão Na realidade O que você faz Onde você trabalha É apenas Alguma maneira E forma você subsistir Porém O teu papel principal É servir a Deus É servir a Cristo É adorar ao Senhor E servir a Ele Com todo o seu coração Creio meus amados Você pode tomar essa decisão Você pode tomar essa decisão Porque eles vão ver A graça de Deus A presença de Deus A presença de Deus O agir de Deus E conduzindo a nossa casa Por que a minha casa Pai? Pai A tua palavra É como nós devemos andar Estamos Estamos Passem a buscar junto Consigo para dentro E declaramos Na realidade Na realidade uma decisão De um servo teu E que nos inspira Para dizer também Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Assim nós adoramos Assim nós bendizemos Ao teu precioso e santo nome